Eu sentia isso muito com o cigarro, eu pensava cara, eu vou me sabotar uma hora ou outra, só que aí olha que interessante, por isso que eu digo que não é o problema do ato de reunir em si, o problema é bem anterior, se você quiser mudar hábitos pequenos, você pode mudar, mas é muito mais trabalhoso do que você mudar uma coisa mais interna, mais profunda, por exemplo, você tem, se você tivesse camadas, eu gosto de pensar assim, você tem a tua personalidade, que é o miolo da cebola, a tua personalidade ela é determinada muito pela genética e por experiências que te modularam na infância, então você tem lá os 5 traços de personalidade, amabilidade, neuroticismo, extroversão, conscienciosidade, beleza, eu sou uma pessoa muito amável, eu tenho que aprender a dizer não, só que eu dizer não pra você é uma coisa, eu dizer não pra ele é outra coisa, Agora, eu voltar um passo atrás e dizer, cara, eu tenho um problema de personalidade que me predispõe a ser maltratado, até humilhado às vezes, as pessoas se aproveitarem de mim, e então eu vou fazer um projeto comigo de mudar esse traço de personalidade, então agora não é mais sobre eu dizer não pra você ou pra você, agora é sobre eu mudar uma coisa muito profunda em mim, Então o que que eu comecei a pensar? Quando o Miguel nasceu, eu pensei, cara, eu vou, eu vou tá fumando do lado dele, quando ele ficar maior, então ele vai olhar, e eu não vou poder dizer, cara, não fuma porque é ruim, eu vou dizer, você é um hipócrita, você tá falando que é ruim, por que que tá fumando então? E eu pensei assim, eu vou ter que parar, e aí ficou, cara, ficou muito, muito mais fácil parar de fumar, mesmo tendo todos esses negócios de dopamina, de precisar de dopamina, mesmo tendo acessível, tem cigarro em tudo que é lugar, mesmo os amigos lá da adolescência, todo mundo fumava, Só que daí tem outras questões, eu saí da cidade, que eu morava, os meus amigos, que a gente fumava junto, eu não tive mais contato com eles, aí eu e a Dani, a gente fumava, aí ela ficou grávida, aí a gente, cara, não tem que parar de fumar, não tem como isso, né, mulher não pode fumar e tal, por causa do desenvolvimento do feto, tem muita propensão, inclusive, de TDDH, se a mulher fuma, o feto, né, desenvolver TDDH, e aí a gente, ela e eu paramos, assim ó, Cara, é muito louco, e aí você começa a pensar o seguinte, ó, é, a gente tá falando de um problema, de, de, de um problema de estratégias, de soluções, de como isso, como aquilo, que é um nível mais superficial, ou a gente tem que falar de uma coisa mais, mais anterior? Não digo nem profundo, porque é só mais anterior, assim, do ponto de vista de, de causa e efeito, se, se meus valores, meus valores, assim, na vida, muito, na hierarquia dos valores, lá em cima, são, sei lá, prazer, ou, a possibilidade, a possibilidade de eu me satisfazer de alguma forma, tá lá em cima, por que que eu não vou poder roer a unha, ou fumar um cigarro, ou sei lá o que? Ser imediatista, assim, né? É, por que que eu não vou poder fazer isso? Beleza, mas se, 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 se esse valor tá lá embaixo, aí muda a coisa, então, por exemplo, uma das coisas que, que eu faço também, todo dia, todo, todo dia não, mas é, quase todo dia, eu e o Miguel, a gente toma banho, eu dou banho nele, no, no chuveiro, assim, né, não dou banho na banheirinha, assim, eu dou banho nele, não a mãe, eu, porque eu disse, cara, eu quero fazer isso todo dia, e desde que ele nasceu, eu faço, eu podia ter ganhado, sei lá, setenta mil reais, se fosse calcular o preço de cada sessão, vezes, todos os dias que eu fiz, mas eu pensei, não, eu quero fazer isso, então, assim, uma, uma, uma coisa que é muito recompensadora pra mim, que é o dinheiro, que é recompensador pra todo mundo, se tornou menos importante do que uma outra coisa, que tem a ver com o quê? Com os meus valores, que são as pessoas, tão lá em cima, porque se eu tiver dinheiro e acabar o mundo amanhã, eu vou fazer o quê com esse dinheiro? Então, sei lá, não sei se isso te ajuda, mas entende o que quer dizer, tipo, é, precisa pensar uma forma de mudar o que tá lá em cima na prioridade. A tua, é, a tua, a tua, o modo como você se enxerga, a tua autoimagem, a tua identidade, né, você tem a personalidade, aí você teria, por exemplo, a personalidade, autoimagem, né, a tua identidade, aí você teria da tua identidade, é, as tuas crenças, e aí os teus pensamentos, e aí as emoções, e aí os comportamentos. Então, muitas vezes você quer vir aqui, na última camada da cebola, e mexer em alguma coisa, que você pode até mexer, mas se você entrar mais profundamente, na terapia eu sempre penso nisso, assim, eu não penso, o paciente chega e fala pra mim, ah, já eu, sei lá, eu, 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 toda vez que os meus amigos me convidam pra sair beber, eu bebo, e eu não consigo dizer que eu não consigo beber, eu não olho pra eles, cara, vamos fazer uma estratégia pra você falar que não consegue beber com os teus amigos. Cara, isso é mexer lá no, na última camada da cebola. As vezes é uma crença do cara, por exemplo, você crê, as vezes você crê que você não consegue controlar, você crê que não consegue controlar, assim como eu acreditava que eu não conseguia, eu pensava, cara, como é que eu vou parar de fumar, e parar de fumar é uma das piores coisas que tem de parar, assim, né. É, sei lá, tem, tem gente que é muito viciada em pornografia, cigarro e álcool, né, sei lá, diria que são esses três principais, assim, vícios que tem. E, no entanto, impacta algo que dói muito, que fere os teus valores, e aí você diz, cara, não é problema mais fumar. Tanto é que muita gente diz, eu parei de fumar porque o meu médico falou, você vai morrer. Agora, se o cara não tem... Tem muito valor à vida, daí ele... É, se o cara valoriza muito a vida ou uma família dele, ele vai dizer, parei, meu último cigarro foi esse e acabou. E um filho é uma parada que é um valor, não universal, mas é um valor mais comum a todas as pessoas, né. Daí tu encontrou uma parada muito, um norte muito forte, assim, né. Mas tu acha que se tu voltasse num ambiente propício a isso, tu estaria ainda blindado? Agora não, acho que agora não. Agora tu seria blindado porque tu... Porque agora eu passo, por exemplo, quando eu vou num posto de gasolina, eu vejo alguém fumando, eu olho a pessoa e eu sinto o cheiro e não dá vontade de fumar. Ou eu olho lá e eu não penso, ah, eu poderia comprar um, tipo, ninguém ia saber. E eu penso, cara, é igual fazer, sei lá, seria a mesma coisa eu, sei lá, eu pegar um caso de um paciente e expor na internet o nome da pessoa. Por que que eu vou fazer isso? Não tem motivo pra mim fazer isso. Então se não tem motivo pra mim fazer, eu vou tentar não fazer. Mas isso envolve também você ter conhecimento de como aquilo é ruim e aquilo tem que ser ruim. Talvez não é tão ruim, como é a unha. Sei lá, eu tô com a minha unha aqui meio feinha também. Pois. Não tem muito... Porque tu odeia tanto. Não, pô, mas é que a minha... Pô, assim, vou dar um exemplo. A gente veio aqui no... Na quinta passada a gente foi fazer foto dos produtos aqui, cara. A gente tinha que fazer uma foto assim mostrando o copo. Eu não podia simplesmente pegar e segurar o copo assim. Porque a pessoa ia entrar no site pra comprar o copo e ia vomitar. Sim. E daí, isso aí já é uma situação que me atrapalha. Essa foto, por exemplo, ela marcou mais do que o fato de você sozinho em casa olhar pra unha. Então se você tivesse mais experiências desse tipo, inevitavelmente a propensão de você dizer que vai conseguir mudar aquilo aumenta. Tipo se isso fosse um modelo de mãos. Não, quando eu vou tocar hoje... Cara, eu já gravei vídeo, às vezes, tipo, eu toco piano, daí eu fui gravar alguma coisa, pô, que ficou maneiro, assim, daí eu olho assim, cara, não dá pra postar com essa unha, velho. Então você pode fazer exatamente isso. Você pode fazer, cara, eu vou ter um YouTube de piano lá. Só que pra você ter esse YouTube de piano, que deve ser uma coisa que você valoriza, senão você não teria trazido esse exemplo. Pra você fazer isso, você tem que ter a unha bonita. Aí seria outra parada, porque seria um projeto pessoal muito mais... É muito mais interessante você focar no que você sim quer do que você não quer, sabe? Aí eu não quero pensar no não sei o quê. Aí o assunto surge na cabeça. Mas ainda assim talvez seja mais interessante eu entrar mais pra dentro da cebola e descobrir... Porque com certeza é ansiedade. Com certeza é ansiedade. Ansiedade e hábito, né? Também é um comportamento automático. Então, assim, você dificultar o acesso é uma das paradas, né? Você dificulta o acesso... Eu não sei por que que usa o esmalte. Ele tem um gosto... Tu se liga que tu tá roendo, tá ligado? Tipo, pelo menos isso. Ele é o bip do chuveiro pra quem vai gastar luz. Mas mesmo quando você sentiu o gosto, o que que acontecia? Você sentiu o gosto e aí? Eu arrancava o esmalte e roer. Tá ligado? Velho, é muito forte. O de roer unha é foda, velho. Mas eu senti o gosto pra você era bem fugaz. Então você sentia já... Você tava ruminando tanto que nem prestava atenção no... Eu vou dizer que ajudava, sim. Tipo, assim, se eu tinha 10 episódios de roer unha na semana, 3 eram evitados pelo gosto. É que, cara, tipo assim, no meu ver... Não, é um exemplo um pouco supérfluo, pô. Roer unha, tipo, não é tão nocivo. Eu não vou morrer, talvez bactérias e eu tenha mais doenças por causa disso e... Sei lá. Mas... A pessoa no cigarro, ela tem meio que a opção de não comprar, assim. Tipo, não é tão acessível, sei lá. Dificulta um pouco, né? Pelo menos. Tipo, e a unha o problema é a acessibilidade, pô. É, mas eu acho que isso... Isso vai daquela parada que a gente tava conversando antes. De você conseguir... Atrelar um propósito que vá de encontro a isso. É, você conseguir... Você... Esse é um assunto bem interessante. Você conseguir ter uma expectativa sobre um comportamento que seja interessante pra você, né? A gente chama isso de profecia autorrealizável. Se você acha que você não vai conseguir parar de roer, A tua tendência é não conseguir parar de roer. Se você consegue achar que você consegue parar de roer, A tua tendência é conseguir parar. Por isso que eu tento na psicoterapia influenciar o paciente, manipular o paciente a pensar que ele consegue fazer qualquer coisa que... Sei lá. Qualquer coisa... Qualquer coisa que é possível ele... Que é preciso que ele faça, né? Tipo, tu pode falar do teu próprio caso e tu parou de fumar. Eu parei quando eu... Eu vi que era possível. Porque na verdade é. Na verdade é possível você parar. Só que você não consegue acreditar nisso, né? Você não acredita. Então você gera uma expectativa e o teu comportamento tende a ser congruente com essa expectativa. Tem um teste que eles fizeram, que os caras que descobriram isso foram dois psicólogos. Um deles era Rosentral, o sobrenome dele. Então, é feito Rosentral o nome do efeito, né? Efeito Rosentral é o seguinte. Você pega uma pessoa e diz, você é burro. A pessoa vai... Ela vai tender pra lados de comportamento que tendem a confirmar aquilo que você falou. E eles fizeram um teste na escola e aplicaram testes de QIs nos alunos e era falso o teste de QI. Então, digamos que você era o cara inteligente e ele não. Então, eu começo a falar pra ele que ele é inteligente. E pra você eu não falo nada. Ou pra você eu falo que você é burro, por exemplo. E aí as crianças que eram ditas inteligentes, elas ouviam a profecia autorrealizável. Elas ouviam o comando da professora, elas ouviam o incentivo. Elas sabiam da expectativa da professora. Então, elas se esforçavam mais. Elas pediam mais opinião pra professora, solicitavam mais informações. Como elas estavam fazendo lá, tava difícil. Elas sabiam que a professora achava as inteligentes. Elas pensavam, ah, vou dar mais uma tentadinha aqui. Então, ou seja, o que esses caras descobriram? A expectativa que você exerce pra uma pessoa, influencia no comportamento dessa pessoa. Ela impacta muito no comportamento da pessoa. Por isso que relacionamentos patológicos, eles são difíceis de sair, de modificar os padrões. Porque quando eu falo com você, eu sei que você vai me xingar. E o fato de eu saber que você vai me xingar, faz com que você me xingue. Porque você espera que você tem que fazer aquilo ali, uma coisa que tá habitual já. E aí, tem o efeito rosentral, que é esse. E faz isso, assim. Pega as pessoas que você conhece e começa... Mas você tem que conseguir, de fato, acreditar naquela expectativa. Não basta você esperar... Ah, vou esperar que você seja um cara legal, mas eu tenho certeza que você vai ser... Mas como é um exercício que eu posso praticar? Tipo, pra qualquer coisa que eu queira, sei lá, largar um vício, alguma coisa. Talvez procurar depoimentos de pessoas. É, você tem que procurar informações, você tem que fazer raciocínios, você, pra você conseguir acreditar. Então, eu queria passar num concurso público. Eu nunca tinha passado em concurso público nenhum. Inclusive, eu não fiz o Enem na escola, porque eu achava que eu não ia passar no Enem. Aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a fuçar na internet gente que tinha passado em primeiro lugar no concurso público. E aí eu comecei a entender o quê que os caras que passam em primeiro lugar no concurso público fizeram. E eu comecei a pensar como que eu poderia fazer. Aí eu entendi. Ah, cara, os caras estudam dessa e dessa forma. E aí eu parava e ficava pensando. O quê que todo mundo faz e que tá errado? O quê que todo mundo faz e que tá errado? O quê que ninguém faz? O quê que pouca gente faz? Porque se 1% só passa, fazem alguma coisa diferente. E aí eu comecei a entender. Bom, a maioria das pessoas pega e começa a estudar assim aleatoriamente. E não sabe o quê que vai cair e o quê que não vai. Aí eu fazia. Eu vou ficar duas semanas, então, só estudando a probabilidade de cada item cair. E depois eu inicio o estudo de matéria. E aí eu passei em primeiro lugar. Mas eu só passei em primeiro lugar porque eu consegui acreditar que eu ia passar em primeiro lugar. Por que que eu consegui acreditar que eu ia passar em primeiro lugar? Porque eu consegui ver o caminho de passar em primeiro lugar e consegui ver que eu me encaixava naquele caminho. Eu tenho possibilidade de andar por ali. A profecia autorealizável é o segredo por trás do segredo. É o segredo, só que lá eles falam que é uma parada energética e do espírito, não sei do quê. Mas na psicologia a gente chama de efeito galateia. Efeito galateia é o quê? Você cria uma expectativa sobre o teu próprio comportamento que modula ele próprio. Então, assim, o Wesley sempre fala aqui com vocês, o ambiente modula demais, as pessoas são ambientes. Mas você também, as tuas expectativas é um bairro do ambiente pra você mesmo. Então, se eu... Eu vim aqui esperando falar um monte de coisa, talvez coisas que não tinham nexo uma com a outra e entrar, aprofundar nos assuntos. Por que que eu vim pensando nisso? Porque essa é a minha expectativa no meu comportamento. E provavelmente eu consegui fazer isso. Consegui falar sobre coisas que não tinham nada a ver uma com a outra e consegui aprofundar alguns assuntos. Mas é muito irado hoje, é a segunda coisa religiosa que a gente consegue... Que eu consigo pela primeira vez ver uma coisa científica, assim, sabe? Ter um... Quase que dá pra tu fazer um curso aí, uma apresentação, sei lá, a ciência por trás da religião. Explicando o karma, que seria a outra questão que tu falou da... Do caminho do bem. Do caminho do bem, da corrente do bem, que eu achei muito foda. E essa agora, pô? É, lá no Antinatural, que é uma comunidade que eu tenho, que lá eu coloco mais coisas de desenvolvimento pessoal. Lá eu falo de um... Dentro do... Eu escrevi um livro sobre... Eu me dei uma pira uma vez que eu tinha que escrever um livro, porque eu achava que eu não sabia muita coisa. Aí eu fiquei quatro meses, quatro horas por dia escrevendo um livro, sem consultar lugar nenhum. Só pra me provar pra mim que eu era capaz de falar um monte de coisa. Uma crença de incapacidade muito foda, né? E eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra mim acreditar que eu sou capaz. Então, vou fazer isso. Fiquei lá. E aí, lá nesse livro, eu coloquei... Eu coloquei um contraponto da lei da atração. Eu falei assim, é lei da atração. Atração é o quê? Uma força que te empurra, né? Então, a tua expectativa te empurra pra algum lugar. Se eu tenho a expectativa de... Eu começo a alimentar em mim a expectativa de chegar em casa e comer uma pizza. Por que que eu não posso ir lá e comer uma pizza? Eu crio essa expectativa. Eu crio essa atração comportamental. Ela vai empurrar meu comportamento. Vai modular muito. Vai ser um ambiente interno muito forte. Mas eu posso também alimentar a expectativa de que eu quero comer saudável. Só que daí eu tenho que... Essa expectativa... Tem que pensar na palavra expectativa. Expectativa não é... É... Ilusão. Expectativa é quando... Por exemplo, você tem uma expectativa que esse podcast dê alguns cortes legais. Isso não é uma ilusão. Você realmente espera isso. Você acredita naquilo. Então, provavelmente o que você vai fazer? Quando eu falar alguma coisa que você acha que pode dar um corte... Você vai lá e vai modular meu comportamento. Você vai... Fala um pouco mais disso. Você vai dizer isso de alguma forma. Então, você vai... A tua expectativa... Ela vai comunicar para o teu cérebro depois. Via memória de trabalho, né? A tua memória de trabalho está ali flutuando. Checando o que está acontecendo. Beleza. Oportunidade de acontecer tal coisa. Ela vai fazer aquilo se tornar consciente. E aí você vai manifestar aquele... Acabou mais ainda com o nosso livre-arbítrio agora. Pô, mano. Isso aí é... Porra, muito foda. É um insight poderoso. Cara, em cada episódio de psicólogo que tem aqui, eu me apaixono mais pela psicologia, cara. É muito foda. Vai virar um podcast só de psicólogo e neurocientista. Cara, é por um neurocast. Neurocast. Ou avaliando os loucos que vêm aí. Vim surfando nessa cadeira só para pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo. vai virar pro canal. Eu vou e teu tapahop. É bem. É bem. É bem.